E voltamos conversando com ela, a Simone Oliveira, que chega trazendo aí as notícias da região sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em São Gonçalo do Pará, policiais rodoviários deram ordem de parada ao condutor de uma Fiat Strada. Ele não obedeceu e fugiu, praticando direção perigosa. Na MG 050, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu numa placa de sinalização. O suspeito fugiu a pé pelo mato, não sendo localizado. A polícia disse que o veículo havia sido furtado em Divinópolis no dia 28 de junho. Em Divinópolis, na BR-494, um condutor saiu de uma estrada vicinal e entrou na frente de um veículo que seguia pela BR, não sendo possível evitar a colisão, relatou o motorista atingido. O motorista que invadiu a pista ficou gravemente ferido. Ele contou à polícia que saiu da estrada vicinal e não observou o outro veículo. Ele disse ainda que havia consumido duas cervejas anteriormente, porém, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Em Arcos, um soldado reformado da polícia militar, de 49 anos, ficou quase 10 horas sem conseguir sair de dentro do carro, após o veículo capotar na BR-354. Ao desviar de um cachorro, o motorista perdeu o controle da direção e parou num matagal às margens da pista. O acidente ocorreu por volta de duas horas da madrugada. O policial só foi resgatado às 11 horas da manhã. Uma mulher que passava pelo local viu o carro e prestou socorro. No sul de Minas, na BR-491, entre Alfenas e Areado, dois carros bateram de frente. Um casal morreu na hora. Uma criança de seis anos sobreviveu ao trágico acidente. Segundo o corpo de bombeiros, a criança estava na cadeirinha com segurança e resistiu ao impacto. Uma mulher que estava no outro veículo teve ferimentos e foi socorrida. Ainda no sul de Minas, uma colisão entre três veículos na rodovia MG453 resultou na morte de uma mulher de 35 anos, passageira de um dos veículos envolvidos. O acidente aconteceu entre os municípios de Machado e Paraguaçu. Segundo informações, um dos veículos invadiu a contramão de direção provocando o acidente. Outras três pessoas tiveram ferimentos graves e foram socorridas. Em Varginha, um homem de 27 anos foi resgatado pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros após se afogar no Lago de Fornas, em Carmo do Rio Claro. A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU. Por ser um local de difícil acesso, foi necessário o apoio da aeronave para o resgate. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.